Fala jovem, e ei, só na glória, bora pra mais um vídeo galerinha, parte 5 agora, cê tá doido velho, já gravei vídeo pra caraca, embaixo de sol, de chuva, e a gente não para, se liga doido Caraca Naquele modelo, comecei o vídeo gravando um astrão nas rodas da espada, e agora vou encerrar o vídeo, é, gravando outro astrão Parte 5 galera, não sei se vai sair a parte 6 pra vocês, vai depender muito do que eu vou trobar daqui pra frente Mas, é provável que não né, enfim, vamos só bora, a galera indo embora também ó, já choveu, já fez sol, choveu de novo, cê tá doido É, então já sabe né galera, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos Pois dessa forma, cê vai ser lembrado, assim que tiver vídeo novo no canal, lembra, ô, beleza, lembra que todo dia tem vídeo novo no canal galerinha Aí ó, corcinha da leste, xixi ó, os infiltrados, beleza, bora que bora galera, deixa o like, comenta e compartilha, no final, bora pro vídeo E aí eu vou começar a filmar aqui pra vocês, que eu acredito que seja mais fácil, e aí eu vou daqui, e embora Bora bebê Me liga jovem Caraca, é lindo, hein Ó Galera, pira no barulho Chique Você tá maluco Então bora galera, bora, bora, bora Tinha parado aqui ó galera É, pra ver, a galera tá comendo Agora tudo correndo na chuva, bora Uhuhu Isso aqui chove a larga Então toma bebê, no corzinha E aí jovem Firmeza, só na glória Tá hora É nóis, mano E aí jovem Nossa, valeu Bora Beleza, valeu jovem Vambora galerinha, marcha, marcha daquele jeitão Ela é tudo indo embora sem você ficar perdido Agora já tinha gravado aqui ó, então vamos pra cá Aqueles que eu não consegui gravar Me desculpem Mas vocês podem ver que eu tô Na correria pra gravar todos os carros Corcinha, muito louco Olha a hora Olha a dona do lancinho Achei que é a chuva vindo aí com glória Que delícia Ah, que delícia Uhuhu Agora eu vou ter que me abrigar Aí, onde eu vou? Ah, vamos lá Olha lá, olha lá Parece até arrastão no Braz Ei jovem Primeiro da hora Ei jovem Ó, até Forte catatena Vamos ver a brigar ali Ó, é, é Tem gente, né Vamos se abrigar É, galera O bagulho tá doido Moeu é todo mundo Daquele jeito A única questão é esse aparelho aí Pra vocês já Agora dá pra gravar um vídeo em parte da chuva Fica na hora também Agora é a hora de gravar os carros É Foda que eu não tô com a roupa provadável Da hora Aê galera, o bravo aí, ó Dono do Do goleta Budweiser Qual que é o nome da cerveja? Hã? O nome da cerveja? Budweiser Ah, Budweiser 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 Dá pra gravar Vambora Eita, logo o alagamento aqui já Os pés moeando tudo Só bora Bora pra parte Acho que eu tô na parte 4 Falou, Jogo Tamo junto Bora Parou de chover A galera acelerando Tá igual quando acaba a energia elétrica e volta Ó, soltaram até rojão, velho E aí, Jó, dá um salvinho, povo Já fala aí a sua página Rapaziada, segue lá Tá aí no seu picture Se eu falar pra ele deixar aí Fechou? Fechou É nóis, pai Tamo junto Da hora Bora Olha a águinha É bom pra tirar várias fotinhas, hein Ali tá chique Vou dar uma limpada aqui na tela Vambora Ó Louco, hein O Monzão indo embora Lili, galera Muito louco O pessoal lá tá parecendo Da gaia branca em motocinema Chique, né, mano Bora Choveu, moeu, bebê A galera doando abaixo E aí, jovem Firmeza? E aí, suave Papaz Da hora, tranquilo E aí, queridão Só na paz Tranquilo Esse é os bravos, hein, galerinha O rolêzinho tava como Na abaixo Naquele modelo E aí, jovem Firmeza? Da hora E aí, queridão Da hora É, na abaixo não choveu, não É, nossa Não é tão ruim, né, mano Vocês foram de graça No chuveiro É Top Chuva brava Dá uma prela Realmente, né Pra fugir do som, né Se não pegar direitos autorais Só foge Tem que ficar bonita Caraca Se ficam na Red Bull Olha o Celtinha, mano Caraca, doido Top, hein, mano Colocou os projetos Aqui, ó Ficou louco, hein Vambora, galerinha Pausar menos o vídeo Porque aí o áudio vai direto Aí Fugir do som aqui, né Você não já viu Eu só faço um corte Ali tá tudo certo Os caras pararam do outro lado Ali também, hein Carro que não acaba mais, mano E o projetinho Tá como E aí, Jó Firme? Da hora Da hora E agora, galera Eu vou pra onde? Fugir do som Então eu vou pra cá, ó Aí Pra fugir do som Tem som ali Aí já viu, né Se não pegar direitos autorais No vídeo Atrapalha tudo Caralho Chica É, 20x7 De lá de baixo Da hora Se fica um dos bravos ali Não tá andando muito louco Olha ele aí, ó E aí, jovem Que foi tanta tempestade Que nós já aprendemos a dançar na chuva É, um grian hip-hop É Você tá doido É carro, galera É carro que não acaba mais Que você fica até perdido Descarrelei Eu gravei no começo No início Vamos gravar aqui, ó Agora Saberinho também, ó O Escortão Chevetinho muito louco Corsinha Vambora Esse Escortão aqui Tá muito louco, hein, galera Chique A galera abandonou as rodas E foi embora Se o Neira vender, né É só dar um salvinho, ó GL 1.0 Carre da hora aqui também, ó BTzinho, ó BM Ó o Civicão Ó o Civicão Corolão, mano Nossa, será que é o do Do Castellano? Né, não? Deixa eu tirar uma foto Já foi aquela foto Muito louco Ó que louco, doido Chique, né, mano? É o... Não é o do Castellano Né, não, né? É Nossa, que magueleco Top E aqui o Ne... Neobito Olha esse Golf, mano GTI também Louco, azulzão, hein, mano Será que era a foto? É, o azul é da hora, mano Ficou legal na foto, não Chique Da hora Corsinha Ó o Civicão Naquele modelo Da hora Ó Errado, mano Civicão SI Beleza, tudo bem? Da hora É É, Bé, ponto SI É, o bravo ali, ó E aí, meu jovem É, nada Que é ele Só de boa Só na glória Só com o meu, bem Graças a Deus Da hora, caraca Só dando talento na nave Trabalha em equipe, né, bebê Aí, ó Já era Nossa, esse carro é lindo, né, mano Chique Parabéns Valeu, mano Você lembra do branco? Claro que eu lembro, você é doido? Lançou esse agora? Aham Nossa Porra O cara não sabe brincar, não, mano Civicão branco já era louco Agora o Nossa, tá chique Depois dá um salvinho lá, pô Demorou? Fazer a matéria exclusiva Agora, né, vai vir com a matéria exclusiva O microfone, lancei Fechou, mano Chique Aí eu lancei o Insta também Da hora Não demorou, esse aqui agora, né Fechou aí, galera Já dá um salvinho nele aí, ó Ó, tem fontinha dele lá no Instagram, hein Aí, ó Tem fontinha dele no meu Instagram Ele vai deixar na descrição aí Valeu Fala aí, pô Fala aí no vídeo Tynson Pictures Soleta pra nós É, T-A-I-P-S-O-N-P-I-C-U-T-U-R-R-S-O Valeu Top Valeu, mano Da hora G10 Blackout Louco também, mano É do mano aqui, Fifi Caralho, os caras estão aí Estão enjoados, hein E aí, galerinha Da hora? Já dá um salvinho, hein Vai aparecer lá no vídeo, pega aí se eu dá uma aceleradinha ali O seu também, mano Parabéns, mano Vai abrir aqui? Ah, vai lá Nossa, é lindo, hein, mano Você tá doido Já sabe, né, galera Gostou? Deixa o like Bora, daquele jeitão Só dando talento aqui na Mona Mona Lisa TSI E aí, Jair, firme? De boa, mano Cara, pensei que você tava com a camisa do Corinthians Mas não, olha lá Tá acusando Da hora, mano Tamo junto Agora aqui o som já pula fora, galera Rapidão, assim, ó Marca, viu, já firme? Caraca, aí o bravo aí Aí o que eu falo com você, outro? Aí a mulher Tô ensinando a mulher, mulher Tô ensinando Ô, ô Ó, parça Tô ensinando a mulher Quando, quando ela dava de carro Abaixou Fala aí, fala aí Quando eu dirigi, ó Andava, andei com o golzinho Duas rodas, assim, ó Golzinho quadrado andava nas Andava duas rodas? E ela aqui, ó Ela aqui, ó É nada É sério mesmo? Sério, cara Caraca Aí sim Da hora, Jô Praticamente Aí sim Tá careca E eu já tô careca De saber Não, não, não Deus abençoe, mano Tamo junto Valeu, Jô Que isso, mano Tamo junto Prazer foi meu É nóis Bora Te ama Da hora, né Ó o dono do corzinho Já deve dar um salvinho E aí, ó Você mesmo? Tudo bem? Da hora Já dá um salvinho, pô Fala o Insta, hein Não, parceiro Gabriel Mendes lá Segue lá Gabriel Mendes Da hora Chique Nossa, esse corzinho É seu também Que é sucesso, hein, mano Agora, galerinha Voltamos É o mesmo áudio Do iPhone Vambora Olha os infiltrados Chique Vambora, vambora Se eu trombar Um aqui pra tirar a foto A gente tira a foto A goletinha A Volks faz a gente Melhorar Da hora Infiltrados Vambora, galerinha Vamos seguir aqui O fluxo dos carros Mais um vídeo novo Vamos dar uma hora Pra vocês Vamos embora Olha ele aí, ó O homem que andava De gol com a dine Duas horas Esse é bravo, hein, mano É Olha os carecas, né, Vivi Bando, ontem Pra ninguém Só mais Só mais Coletinha quatro portas Rodinha da trevo Vambora A imagem aqui tá estranha Mas agora não sei se é Meu olho que tá Embaçado É a filmagem mesmo Vamos fugir do som Chique, ó Foge do som Foge do som Aí, bora Vai cá Ó o fusquetão Com a saída de escape Muito louco aqui, ó Chique, hein Da hora Vai que o fusca O sol tá me seguindo Beleza A galera da 272 Salva Da hora Firmeza Ó o mãozão Ascona Caraca As rotas, doido Laca, hein Caraca Nas orbital, mano Chique Céutinha do bravo E aí, jovem Vai atropelar o piote mesmo Aí sim E a tal da Panameira, aí, ó Ah, jovem Aí sim, cara Abandona Agora fala o arroba Fala o seu arroba Fala o seu arroba Da nossa equipe É, arroba V-Club Fechou no top O maluco é bravo, hein Da hora Valeu Vambora, galerinha Ó ele aí, ó Naquela crocância, né Bebe? Da hora, cara Isso que é da hora Ele vem no rolê, né, mano Eu já tava procurando já Ah, eu não paro, cara Você tá ligado Naquela crocância É, naquela crocância O evento tá gostoso Tá, velho O foda é a chuva e o sol toda hora Ah, mas tá bom, é Não nada, parece chuva daqui a pouco o sol É, não esquece É, não é, mas tamo junto Valeu, jovem Tamo junto Logo mais, vamos fazer uma visita lá na loja Demorou Bora E aí Caraca, fi Louco, hein Chique aqui, hein, jovem Da hora, hein, mano Vamos lá, mano Top Chique, hein, mano Parabéns, hein Já dá um salvinho, pô Fala seu Instagram aí Instagram é Adam Mozaco Acompanha lá Tem os detalhes do projeto Tem bastante coisinha lá Legal também Da hora, ó Já ganha Pra você identificar ali com a tag da Scanfield, mano Fica da hora Só um minutinho Então, lá tem um pouco do meu trabalho É, então Aqui é da hora Que você vai curtir Porque eles lançam uma tag no Parabrisa No Parabrisa, né Certo E aí dá pra fazer a leitura através do QR Code E também do NFC, mano Aí o cara só aproxima o celular Tem todas as informações sobre o O projeto Show demais, mano Curti Da hora, né Depois dá um salvinho É só falar que vem pelo Fiat 013 Que os malunhos dão atenção da hora Obrigado aí, hein Tamo junto É nóis, pai Tamo junto Valeu Bacana demais, hein Só bora Tecnologia, né É, não O bagulho é da hora Porque igual agora o senhor aqui Tá, né Todo limpo Sem adesivo Aí você coloca a tagzinha aqui, ó Da Scanfield Já era Por exemplo Se eu não tivesse aqui agora Eu chegaria Colocaria o celular Que eu tenho todas as informações Sobre o seu carro E aí eu consigo estar divulgando ele Sem querer, né Entre aspas Da hora, né, mano Pegou? Da hora Parabéns aí, cara Fechou Ô, eu nem vi aqui, ó Caraca, doido Diferente também A gente vai tirar aquela foto, né Curtindo o rolê? Da hora Chegou agora, ô Cheguei agora Ah, tá Tô vendo o CC Que o Daniel Tá tudo moeado já Vambora Tá original E a Saveiro Da Da BRW Rodas Ai, Jesus Vai matar eu, não E aí, Jovem Fala, bebê Eu tô em todas, né Tá ligado E aí, da hora E aí, maninho Firme? Deixa eu sair por causa do som Valeu Tamo junto Ó, é o Chevette que tá vendendo Aí, ó Fala pra não É o que você tá pedindo Na nave Aí, coloquei só o preço aí Só pra dar uma espetiva Desculada aí Mais uns 30 e tal Aí, vai Ô, aí sim, mas Da hora Valeu Tem Insta, tem Insta? Tem Não tem Instagram? Tem Fala aí Fechou, da hora Vambora, galera Nosso projetinho Gente, então Ó RW Rodas Nosso produto Hello Park O golzinho Do Bruno Naquela crocância Bora Aí, ó O que eu falei pra vocês O carro de Fórmula 1 Chico também Vambora Caraca O bagulho deve ser Nem anda aqui, né? Voa Você tá doido É um brinquedo É um brinquedo divertido aí, mano Da hora Vambora, galera Golfão tá vindo ali embora Galera Tabacaria Falou, jovem Tamo junto Já dá o salvinho Fala o seu arroba do Instagram É Corsa 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 Trek Underline Super 97 Fechou Segue lá Já ganhou a tag Ganhou o cupom da Scanfield Só dá um salvinho lá Porque aí você coloca A tag no para-brisa Já era, mano Aí é só falar pro cara Escanear no QR Code Já vai direto Tamo junto E lembrando, tá, galerinha Que o primeiro link aí Fixado Eu vou deixar o O Instagram da Scanfield É só falar Que vem pelo Fiote 03 Que é sem erro Aí lança o bravo Com ele também Por apenas 19 centavos Pode ser seu, hein Caraca, tá Os cara é bravo Ixi, a galera Tá saindo acelerando Aí, tá uma fileira Ali, vamos ver o que que é O Fiote é curioso, mano Vamos lá Aí, nem dá pra mentir O Supra foi embora Beleza A galera que trabalha aí Filmeza, tudo bem? Fiatinha Camaro Galera, tudo saindo acelerando Ah, então eu vou pra cá Chevetão Indo embora ali, ó Mais um videozão, né, galerinha Não pode deixar faltar, né Ah, achei muito bom Olha lá, o chevet da Nubank Se pá, ele apareceu No quarto vídeo Se eu não me engano Aparaty do bravo Do projetinho, né Piper Aparaty Piper Falou, Jovem Na hora Beleza Vambora, vamos aproveitar aqui Junto com os caras aqui Já era, mete macho A de zona da castanha Vamos pegar ali E a meca, mano Olha os golfeiros indo embora O espeto tá tudo moé, galera E doido Tá até doendo Mas nós não passamos Olha aí, cara Chique, hein Louca, né, mano É, tinha que fazer uma máquina boa Top A5 Louca Sensacional E a meca do homem, ó Chique Tampou ali, ó Que da hora E é pra rolê, né Não é de enfeite, não Pra usar Linda, né, mano Você tá doido E aí, Jovem Firme, da hora Só na glória É nóis, pai Chama E aquele riozinho, né, galerinha Pro Instagram Que você não me segue Já segue agora Beleza Falou, jovem Vai com Deus, cara Tamo junto Você é maluca Chique, né, mano Falou, jovem Bora Ó Nossa Louca E a A5 aqui já do lado Sensacional E é isso, galerinha Agora a gente vai encerrando Mais um vídeozão Pra vocês Quinto vídeo Se pá, ainda vou lançar Até um Vou lançar até um Sexto vídeo Pra não ter erro Só tem que fugir do som Corre, corre, corre Do som Corre Acertado Olha o gol A galerinha da foto Da hora Salve Já dá um salvinho Tem Instagram? É só pessoal, mano Ainda vai dar De foto não Mas fala mesmo assim Não, fala de novo Fala de novo Que eu tava 24 Hours of Caraca, inglês Logo Speak in Fechou Depois dá um salvinho Tamo junto É nóis Fechou, rapaziada Tamo junto Foda Galera 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 E é nóis Até perdi a facela Eu cansei, mano Gravei cinco vídeos Se pá Ainda vou lançar um Sexto Gravei vídeo pra caramba Galera Então é nóis Não, deixa de conferir Aqui o vídeo do lado A playlist Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau